. Está comendo o peste. Deixa, deixa, deixa. Formiga. O cupim que ele está comendo. Cupim agora é? Uhum. Estou vendo o cupim até agora. Tira a mão. Ele está comendo. O que acha? Come rápido. O que está? O que está comendo? O que está comendo? O que está comendo? Ele está comendo de novo. Está comendo de novo. Tchau, tchau.